Ele tá ali, Mike? Ele tá ali, eu acho. Caraca. Fala, galera, que é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo. Fala, galera, que fala é o Peck. Dessa vez a gente vai jogar Hello Neighbor. Hello Neighbor, que é o Oi Vizinho, que é aquele jogo onde se você tem um vizinho maluco que quer te matar e nosso objetivo é entrar dentro do porão dele, eu não sei porquê, vamos descobrir agora. Vamos lá, porque é nossa nova autorização, galera, lembra que a gente já gravou alguns vídeos desse jogo. Teve uma nova autorização que pode apertar o botão, que vai revelar aí mais informações sobre a história. Por que a gente tem que invadir o vizinho? O que ele guarda num porão? Por que a gente odeia tanto ele? Enfim, o que acontece, né? Sim, vamos descobrir aqui agora. Estamos aí no nosso carro, chegando na nossa casa não. Chegando de mudanças, né? Mudanças, não é? Chegando na nossa casa não. Olha, que bonito. Chegando na nossa casa não. Olha, o carimbinho que vai bater no poche. Nossa, mas que rapaz. Cara, é um motorista, fi. Nossa, mas que que é isso? Vai bater no poche. Não vai não? Ó, puxou aqui. Aperta aí pra abrir a porta. Olha, que legal. Agora a gente tinha uma pessoa. Olha, a gente tem mão, né? O que é legal também. Ó, entre dentro e coloque as coisas. Ok, anota isso no papel, né? Muito bom, é muito bom, tá? Entra dentro da casa. Respirar, pensar na vida, tomar banho, essas coisas assim. Mas tem que botar as coisas, que se não esquece, né? Eu conheço gente que se não anotar essas coisas, esquece, hein? Aqui, ó, a chave está debaixo da pedra, é debaixo da caixa de correio. Pegar. Pegou. Olha, tem um corvo. Ixi, o corvo tá com a chave, galera. Nossa, então vai ter que tacar a pedra no corvo, que é ótimo. Vamos matar o animal, né? Nossa, errei. Passou. Não, mentira, velho. Galera, eu sou conhecido como... Aí! Nossa, foi bem na cara do corpo, coitado. Mas pelo menos ele soltou a chave, que é o mais importante, né? Que agora a gente consegue abrir, beleza? Mas tem essa madeira, né? Não, não, não tem essa madeira. Essa casa que parece é do vizinho. Verdade, bom, é do vizinho. Peraí, ué. Ué? Peraí, peraí. Essa casa não é que a gente invade normalmente? É. Porque a nossa outra sempre foi do outro lado. Caraca, agora eu tô ficando confuso. Essa casa é do vizinho, não é não? É do vizinho, nessa versão aqui. Antes era uma casa grandona, mas nessa versão, essa casa ficou ruim. Abrimos aí, ok. Vamos lá. Abriu a porta. Deus, eu tô com medo de levar susto, velho. Também. Olha só. Olha que bonitinha essa. Vou pegar as coisas dentro aqui. As caixas. Vamos pegar. Vou jogar isso aqui fora, que a gente não precisa mais, galera. Vamos jogar. Ah, você joga fora mesmo. Ah, dá pra pegar várias coisas no inventário. Sim, agora dá. Antigamente era só uma coisa. Chegamos, galera. Vamos ver. Vamos lá. Chegamos na casa, que bonito. Olha só essas. Deus, eu tô com medo. Eu não quero nem ver. Nem eu tenho medo de algum vizinho maluco matar a gente, né? Sim, rapaz. Parece muito a casa do vizinho, né? Parece mesmo. Sabe que eu sou o vizinho? Oh, olha. Sabe que o vizinho é na fila da sua imaginação? Não sei. Oh, seu pé bonito. Dormiu. Dormiu. Caiu no sono, normal, né? Nossa, deu pra uma mudança. Que que é isso, velho? Que que é isso? Acordou a chave. Você viu o que ele trancou? Aham. Tem que pegar essa chave aí. Abrir essa porta. Não, peraí. Tá ali nessa porta. Que que é isso? Tá confuso. Tem o leite que ele toma. Toma o leite. E derruba a panela. Que que tem a ver? A saída. Tem que entrar na saída. O cartão. A saída é muito estranho. A saída, galera. Tá escrito saída, mas você entra dentro fora. Que que é isso? Você acordou afora? Eita, que que tá bizarro, hein, Peck? E ali é a casa que a gente mora, né? Mas o vizinho tá dentro dela, tá vendo? Eita, peraí. Caiu? Aconteceu, velho. Eita, caramba. Essa não é a sua casa? Nossa casa? Essa casa que é de quem, então? Peraí. Não, essa não é a nossa casa. Essa é uma casa abandonada, pelo jeito. Então a gente tem que voltar pra nossa casa, velho. É, então vamos lá. Bom, essa é a nossa casa. Pelo jeito, no Hello Labor, a gente não tem que... A gente tem que voltar e pegar o que é nosso? Não sei, vamos ver. Olha só que legal, tem umas cutscenes agora, né? Nossa, que leque da hora. Vamos olhar aqui, galera, o que tá acontecendo. Caraca, ele abriu. Essa é a gente tem que entrar aí dentro, né, Mike? E tem uma senha. Tranquilo, mas por que ele tranca, velho? A gente tem que pegar aquele cartão de acesso. Sim, o cartão de acesso, a chave que tá no bolso dele aqui. Como que eu vou pegar a chave no bolso dele? Não sei, velho. Opa, derrubou. Eita. Se esconde no armário, Mike. Tem um armário na lateral, aí. Ai. Caraca, que tenso. Caraca, galera. Começou tenso, velho. Começou tenso mesmo. Beleza, ele não viu a gente. Ok. Tá, começou o jogo agora, Mike. Seguinte, você tem alguma agência que você sabe muito bem, assim, de... Teoricamente, como chegar ao final do jogo, né? Que você deu uma olhada, né? Sim. O que a gente precisa fazer primeiramente, Danoço? Ó, primeiro, a gente vai abrir essa porta aqui pra ficar mais fácilmente de sair, ó. Vou deixar aberta aí, galera. Eita, caramba! Sai! Socorro, Mike. Ok, ele não pega a gente depois do lado da rua. Não sei por que ele não atravessa a rua. Será que é um espírito que não pode ser de sua casa? Ó, faz sentido mesmo. Eu ia falar que ele não atravessa fora da faixa, mas também faz sentido. Faz sentido também. Mas enfim, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos analisar a casa pra ver os possíveis pontos onde a gente pode meio que invadir a casa dele, né? A porta principal é uma boa... Dá uma volta na casa, Mike. Vou no fio, que ele entrou ali dentro. Vamos aproveitar aqui. Ó, aqui tá a porta. Que a gente tem que entrar, certo? Precisa de um cartão. A gente tem que tirar esse prego aqui e tirar essa tábua. Eu preciso do cartão. Ok. Ele tá martelando alguma coisa, você viu? Eu não quero nem ver, moço. Porque eu acho que ele tá martelando alguma janela pra gente não pegar. Pera aí, Mike. Ó, na cozinha. Eu vi uma coisa que você pegar uma pílula de sony pra ele colocar no leite dele e você fazer dormir. É, o negócio já abri chave, velho. Ah, boa. Pílula de sonyfero. É, pra colocar, no caso, na bebida do leite dele. Porque depois de um tempo ele bebe leite. E se você colocar, ele faz ele dormir. Rapaz, então é uma banana aqui. Vamos ver. Olha, a chave de fenda, moço. Aqui, vai. Esse último. Esse a gente acha sonyfero. Se eu não me engano, esse sonyfero tá no banheiro. Tá aqui, galera. Vamos abrir aqui. Olha ali, ó. Aí, sleeping pills. Ok, pílulas pra dormir. Vamos lá, coloca ela no leite. Como que coloca, será, velho? Só clicar. Só clicar, galera. Beleza, ok. Então, essa ideia da internet que eu vi tá certo. Então, Mike, depois de um tempo, algum momento específico, ele vai tomar o leite. Quando ele tomar o leite, ele vai dormir. Galera, vamos lá. Já pegamos aqui tudo. Sim. E o leite tá envenenado, né? O leite tá envenenado, Peck. Cadê ele, Mike? Cadê ele, Mike? Não tá limpando o carro. Eu quebrei a janela. Pelo jeito, ele deveria estar ali. Mas eu não tô vendo nada. Ele não tá ali, não. Pelo jeito. Cadê ele? Não sei quanto ganha a energia. Vão. Ok, desligamos a energia da casa. Vai vir aqui. Aqui, ó. Peck, se não me engano, não tem como eu abrir esse negócio aqui. Aqui vai ter uma arminha. Olha, boa. É uma arma. Tem uma chave de fenda que a gente já pegou. Já tem, né? E essa arminha atira? Essa arma atira e é bom pra impedir ele. Eu posso quebrar os vírus com ela também. Ah, então é ótimo. Beleza. Aí temos a arma. Então, já envenenamos o leite. Olha lá o leite lá verde. Olha lá, ele tá verde. Aí a gente podia fazer alguma coisa pra ele beber, né? Eu queria ver ele beber ele desmaiando. Como você pode fazer isso? A gente vai ter que distrair ele pra cozinha. Putz. Tá pra lá, tá pra lá. Eu vou ficar observando pra ele entrar na cozinha agora. Vão lá. É, vão. Fica caixadinho de longe. Ele tem que ir na cozinha tomar um leite. Toma um leite. É que ele dorme e a gente vai apertando o bolso dele. Vai dormir agora, vai dormir agora. Galera, tem que pegar mesmo, né? A chave no bolso dele. Esqueci. Ah, ele tá sempre indo pra esse quarto, onde tem a TV. Eu acho que a TV tá quebrada. Ele tá querendo consertar. Eu vi fumaça na TV. Dá uma olhada lá. Eu acho que é isso mesmo, hein? Caraca! Que que é isso? Que que é isso? Que era uma guy, velho. Que que era você tá bravo, né? Tá bravo mesmo, né? Ué? Esse é o exercício dele, velho. Quebrar a janela e depois fazer um... Tem um lugar que eu posso usar essa chave de fenda, que é aqui atrás, velho. Ele te viu? Ok, ele ouviu porque a música ficou mais tensa. Mas você tem como abrir aquele negócio ali, ó? Pra subir naquela escada no segundo andar? Então, se eu abrir a chave de fenda, vai dar pra... Se eu usar a chave de fenda, vai dar pra abrir. Que eu posso acessar essa sala aqui, ó. Pegar o pé de cabra, ver eu abrir a porta dele. Eu só preciso do cartão. Ah, então eu sei. Vamos subir, galera. Vamos lá. Vai devagarzinho, beleza. Tô, tô muito bem, hein? Que da hora. Mas o mais difícil, mas a gente não conseguiu ainda, hein? Ah, mas a gente tá fazendo o mais louco, velho. Eita. Eu botei um buraco aqui. Não sei o que é um barulho. Eu vi. Chegamos, ó. Beleza. Olha só o mapa do mundo, né? É a Europa, a Ásia. Tá errado. A Ásia, né? Ali, né? Não, né? Não, bom. Na verdade, é, tá certo, tá certo, tá certo. Não, assim, a geografia tá ruim. Não, é porque é tudo aquilo lá. Ah, que o cartão, o cartão de acesso tá aí. Beleza, tem uma porta pra gente esconder. E aqui não abre, não? Não, não abre. Ok, mas o que a gente vai fazer agora pra sair daqui? Eles falam que tem um mistério também com a maçã dourada, isso aqui, ó. É? É. O Batista tá fazendo uma série do jogo aqui, ele tá explicando muito, galera. Ah, então confere lá. Será que a gente vai tirar e pular pela janela de morre? Não. Esse é bala, essa janela, filho. Morre não, a gente quer exatamente aqui em cima. Ah, tá, ok, ótimo, beleza. Você viu que tomou o leite, pera? Vamos ver. Ó, tá vendo que a TV tá pegando fogo? Quando você tacou o negócio? Eu não sei, acho que sim, velho. Vai, vai, vai na janela aí pra ver na cozinha. Ui, ele colocou uma arma de urso aí, velho. Ah, tá aqui no ar! Caraca, ele não tá... Sai pra lá! Nossa, fui pra lá agora, literalmente. Nossa, como que você viu? Não, como que... Peraí, vai tomar, ele não vai tomar esse leite nunca, não? Não vai jogar pra direita, agora vai tomar o leite. Agora vai, boa, vamos ver. O leite tá lá, ele não tomou o leite, ele não tomou o leite, ele tem que tomar o leite. Tem um bug que você faz, você consegue abrir o... Tem que pegar a chave dele enquanto ele te ataca, só que você tem que ficar atirando nele. Ele tá dormindo. Quarto. Tá quenteado. Quarto. Olha lá, ele tá dormindo. Ai, que que é isso? Como que ele acordou, velho? Da mãe. Como que ele acordou, velho? Como que ele acordou? Nossa, que susto. Por que ele acordou? Será que tinha a câmera lá, velho? Caraca, que susto. Nossa, mas ele não deveria, hein? Ele não deveria ter acordado, hein? Eu dormi no sofá agora. Dorme, velho. Pode dormir. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos jogar energia, sei lá. O cara não dorme, velho. Será que já era? Não, eu vou dormir agora. Vou jogar energia, galera, pra eu ter as câmeras. Ué. Liguei ninguém, velho. Tá ligado já, velho. A câmera é a bateria. Não tô dentro também. Como que eu... Vai, faz o... Olha lá, ele. Ele ficou preso na própria armadilha, vai. Ah, não. Pega... Como que pega o cartão dele? Cadê a chave, cadê a chave? Tem que segurar. Segurar aí e pegar. Ai, não deu, Peck. Nossa. Toda vez que ele inicia, ele vai fazer uma coisa diferente. Possivelmente ele pode deitar e dormir. Ah, entendi. Ou eu tô bebeu leite, né? Também, né? Como é que vocês fariam ele dormir de qualquer jeito, né? Não é, se ele dormir... Espera. Meu Deus, tem que abrir essa porta aqui, Peck. Tá aqui. Uma lanterna. Ah, não é a TV que tá pegando fogo. É o fogo mesmo que tá pegando fogo. É o fogo mesmo que tá pegando fogo. Cadê a chave, Mike? O que você vai do sapelo? Ok, não. Nada, nada. 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 Tá no bolso dele mesmo. Tá no bolso dele. Mas ele não dorme, velho. Dormi agora. Deixa eu não dar uma aí pra tirar isso. Deixa eu passar um cartão. Ó, foi. Só falta tirar isso aqui. Tá ok. Ele tá aí? Segunda, segunda, segunda. Ele tá ali, Mike? Ele tá ali, eu acho. Ele ficou preso. Vai, vai. Peguei! Pegou! Nossa, que cagado. Essa foi nunca mais na vida. Cara, parece que até que foi combinado. Botou na frente, escondendo na parede. Eu tenho que ter que ir aqui fora. Ai, ai, ai. Ó, caraca, nunca mais na vida. Nossa, foi muito boa. Galera, essa foi tão boa que podia ser programado, né? Né? Podia ser um movimento. Ó, galera, quiser copiar o nosso movimento aí. Uma copia a nossa mesa, Galera. A gente vai. Olha, olha. Pegou a chave de crowbar. Ok, beleza. Ele tá aqui, tá vendo? Pegamos então, como que é o nome? Não sei, esqueci o nome. É, pé de cabra. Pé de cabra, ok. Depois disso, GG. Sim, a gente precisa de pé de cabra pra tirar, no caso, a madeira lá. E é só a gente partir pra comemoração, né? Sim, isso que eu tô com medo. É isso aqui. Vamos embora, Mike. Vai, vai. Que que é isso? Que que é isso? Ele tá lá embaixo? Que que é isso? Que que é isso? Tem um... Onde você tá aqui? Um manequim? Um manequim teado? O que ele tá fazendo? Sei lá. O que ele tá vendo? Não. Qual é isso aqui, a música é louca? Essa porta aí. Ah! Infelizmente, a gente vai ter que descobrir, esperar mais alguns dias. Esperar mais alguns dias, até o jogo lançar, pra descobrir o que tem atrás desse porão, galera. Que o grande mistério é esse, né, mano? Sim, é. Então, a gente sempre descobre uma parte ou outra, mas nunca tudo, né? É, nunca tudo. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Hello Neighbor. Se vocês quiserem mais, se inscrevam nos comentários. Sim. Deixem o seu balão no like e até mais. Tchau! Tchau!